Eu me rasgo por inteiro, faço tudo Olá, eu quero convidar você para refletir comigo a Palavra de Deus no livro do profeta Joel, capítulo 2, versículo 13, apenas a parte B que diz Voltem para o Senhor, nosso Deus, pois Ele é bondoso e misericordioso, é paciente e muito amoroso, e está sempre pronto a mudar de ideia e não castigar. Sabe, o livro do profeta Joel, no capítulo 2, descreve o dia do juízo do Senhor, um dia terrível. O profeta pergunta, quem poderá suportá-lo como está no versículo 11? A resposta óbvia a esta pergunta é, ninguém. A cena descrita por Joel é alarmante. Os gafanhotos avançavam devorando tudo que encontravam pelo caminho, transformando um paraíso num deserto em pouquíssimo tempo. Todas as pessoas tremiam e ficavam pálidas de medo. O sol, a lua, os luseiros do céu haviam escurecido e as estrelas não brilhavam mais. Porém, Deus ordenou ao profeta Joel que transmitisse ao povo a seguinte mensagem, Mas agora voltem para mim com todo o coração, jejuando, chorando e se lamentando. Em sinal de arrependimento, não rasguem as roupas, mas sim o coração, como está em Joel 2, 12 e também a parte A do versículo 13. No versículo 16, ele propôs, Reúnam todo o povo e mandem que eles se purifiquem, que venham todos, velhos e crianças, e até as criancinhas de peito, que os recém-casados saiam de casa e venham ao templo também. Em seguida, Deus prometeu ao povo, Devolverei tudo o que vocês perderam quando eu mandei as enormes nuvens de gafanhotos, que como exércitos destruíram as colheitas, como está em Joel 2, 25. Sabe, é muito interessante esta palavra, porque demonstra de uma maneira muito clara que numa situação de crise, numa situação de dificuldade, numa situação onde o povo caminhava de maneira diferente daquilo que Deus desejava, ainda assim, o Senhor dá uma nova oportunidade ao povo, assim como Ele dá uma nova oportunidade para mim e para você nos dias de hoje. Leia com atenção a promessa que Deus fez ao povo em Joel 2, 28 e 29, e especialmente a promessa de salvação feita no versículo 32. A todos que pedem sua ajuda. É uma promessa que é repetida também na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 10, dos versos 13 ao 15. Você já aceitou o Senhor Jesus como Salvador? Você já reconheceu que a salvação vem somente através de Deus? Você está anunciando a mensagem da salvação aos outros? Compreende que os seus parentes e amigos que não conhecem a Jesus como Salvador um dia enfrentarão o dia do juízo? Você confia que o Senhor irá restaurar os anos que os gafanhotos roubaram e destruíram em sua vida? Pense sobre isso, porque a palavra do Senhor garante que sim. Vamos orar. Senhor Deus, Pai amado, muito obrigado por esse dia lindo que o Senhor fez. Obrigado, Senhor, por esta palavra tão preciosa ao nosso coração. Pai, assim como foi revelado ao profeta Joel, onde Israel passaria pelo dia do juízo. Um dia terrível, Pai, como diz a Tua palavra, que ninguém poderá suportar. Deus, pedimos a Tua misericórdia sobre as nossas vidas hoje, que possamos nos arrepender dos maus caminhos, que possamos rasgar os nossos corações diante do Senhor, confessar os nossos pecados e buscar uma vida de santidade, uma vida de devoção e adoração ao Senhor. Pai, que possamos cumprir exatamente o papel cujo qual fomos criados, que é para o louvor da Tua glória. Que seja assim, Pai, na minha vida e na vida de cada um que deseja uma nova vida com o Senhor. Eu oro agradecido, no nome santo, bendito e poderoso de Jesus, o nosso Salvador. Amém e amém. Graças a Deus. Agora precisamos muito da sua ajuda. Não esqueça de curtir o vídeo e compartilhar, amém? Isso é muito importante. Vai nos ajudar a alcançarmos mais vidas. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se agora no canal Anima Gospel e no nosso parceiro, Palavra do Pai. Ative também o sininho para receber as notificações em cada vídeo postado. Deus te abençoe.